Ah, tá, 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 ok. Hoje é o dia que eu vou mostrar pro meu pai que eu consegui, eu consegui liberar mais uma respiração. Ele falou que eu só teria a respiração do sol, mas a minha respiração passou da do sol. E eu consigo ter dois tipos de respiração. Acho que eu sou o único, é... caçador de Onyx que consegue fazer isso. Ah, pai! Cheguei! Muito bom! Ah, pai? O que foi? Ah, você tá comendo. É, então, eu tenho uma coisa pra te contar hoje. Eu completei a missão que o senhor me passou, é... e lá eu consegui despertar aquele que eu tava falando pra você. Ah, não tô fazendo a missão, desculpa, fala de novo. Eu completei a missão que foi dada a mim. Ah, parabéns! O cara vai comer. Você vai comer de novo? Sim. Mas eu tenho uma coisa pra te contar. O que você quer contar? Ah, eu despertei uma coisa nova. Que coisa nova você despertou? Que coisa nova você despertou? Vem cá. Você sabe que eu sempre fui o amante da inspiração do fogo, certo? Das chamas. Ah, mas eu consegui evoluir além disso. O que? A minha inspiração agora é do sol. O que é isso? A inspiração do sol. Não conheço. É a respiração do que o Tanjiro usa aí também. O Yorichi. Do... Como é que fala? Ai, Hinokami Kagura. É isso aí. Ah, agora eu lembrei. É porque eu esqueci de coisa. Olha só. Eu prefiro a minha. Olha o que é. E tem outra coisa também que você não vai gostar muito. O que é? É... A minha respiração nova. Que espada é essa? É a minha nova Nichirin. Respiração da lua. Olha só. Não é... Não é a espada do... Dá pra... Dá pra você parar de destruir? Ah, é. É pra te mostrar o poder dela. Mas dá pra você parar de destruir? É... E essa... Desculpa. E essa é a minha nova Nichirin. Com a minha nova respiração. Então, no caso, eu tenho duas Nichirin. Uma do sol e uma da lua. Essa é a espada do... Daquele carinha lá que... Não. Não é a espada dele. É porque é muito parecido. É parecida, mas não é. E ele tá vivo. É porque a... A dele tem uns negocinhos assim. É. É maior. É só pequena. Muito legal, né? Ai! Era só pra falar que tava legal ou não? A minha inspiração é muito melhor. Olha aqui, ó. Não, não, não. Entenda. Eu acho que eu já te superei há muito tempo, pai. Agora, como eu tenho duas Nichirins. E também eu tenho... Como é que eu posso dizer? Duas respiração. Você tem que admitir que eu sou mais... Muito melhor. Eu sou mais forte. É, mas você... Você não... Você não... É... É... Eu não sabia que ela podia fazer isso, não. Me dá. Não! Ela é minha. Minha não é a inspiração. Ah! Que legal. Para! Vai destruir a casa. Uhul! Isso é legal. Por que você tá querendo destruir a casa? Não, não tô querendo. Tô testando meus poderes. Olha só. Tá bom, então. Vamos testar. Vamos testar então, vem. Ah, uma luta então? Você tá me desafiando? Sim. Mas você sabe que você vai perder, né? Rengoku! Ah! É a inspiração do sol. Curou Rengoku? Claro. Essa é a inspiração do sol. Cadê você? É... Pai, cadê você? Rengoku! Ah! Ah! Só vai ser assim. Pegar de costas. Volta aqui! Você disse que era mais forte? O que foi? Ah! Depois eu ganho a constrói. Aí eu pareço a Rengoku. Eu acho que eu te superei. Não sabe nem onde eu tô. Não consigo escapar bem rápido. Ah! De rica que eu já te superei. Com essas duas novas respirações, eu sou tipo um deus. Ah! Você tá me deus de novo? Ah! Vem cá! Respiração do sol. Vem. Ah! Calma! Então eu vou usar duas respirações. Respiração do sol! Ah! Ah! Essa aí mal me afeta. Pai, você acabou de morrer na minha frente. Se eu tivesse morrido, eu não estaria mais aqui, né, idiota? Ah! Ah! Vai querer que eu fosse um Rengoku de novo? Não vai funcionar. Não tô usando o Rengoku? Toma! É... Eu já te superei. É... Essa é a verdade. E... Mas você quer que eu lute a sério? Você não tava lutando a sério? Não! Eu também não, sabia? Não? É... Eu tava lutando a sério. Eu tava lutando a sério. Não, não, não precisa. Não precisa. Não, não tá sério. Não precisa! Vamos lutar a sério! Não precisa! Vamos lutar a sério! Não precisa! Vamos! Tá ouvindo? Vamos lutar a sério, ó. Calma, vamos lutar a sério! Não precisa! Isso, tá vendo? Não precisa! Vou cortar caminho aqui, tá bom? Vou lutar a sério! Vou cortar caminho aqui, tá bom? Ui! Pera, era brincadeira! Vem! Ah! Você disse que ia lutar a sério? Não deu tempo! Você ficou me atacando do nada? Não, você que me atacou do nada! Não, você! Tá, tá! Eu posso me tornar um Hashir agora? Hein? Pai, eu posso lutar não, o Hashir agora? Hã? Posso lutar não, o Hashir agora? Você? É! Pode! Agora eu tô forte! É mesmo? Pode, pode, pode! Mas vem cá! Eu posso ser o Hashira do Sol ou então da Lua? Hashira do Sol e da Lua! Você pode ser o Hashira do Eclipse! Obrigado, pai! Obrigado! Agora eu vou lá pra você! Mas vamos lutar de uma vez! Ai! Ai! Ai, ai! Higoku! Ah! 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 Oh! Nossa, você tá bloqueando toda a minha respiração! Hahaha! Eu aprendi a lidar com sua respiração, pai! Ah! Oh! Desviei! Ah! Agora você tá mais resistente? O que que é isso? Porque agora eu tô lutando sério! Ah! Toma! E você? Você tá mais resistente? Eu tô bloqueando os ataques! Se um ataque de um ataque de um ataque... Eu vou acabar morrendo! Eu vou chamar o Tangy pra falar com... Ai! Vou chamar o Tangy pra falar com você! Toma aqui! Sobre? Saber a respiração do Sol! É mesmo? Você faria isso, pai! Mas eu posso me tornar o Hashira? Se você conseguir derrotar... Se você matar um loço superior! Tá bom! Tchau! Vou atrás de um! Vamos matar o loço superior! Eu vou atrás de um! Fica aí! Eu não preciso de sua ajuda! Eu não preciso de sua ajuda! Eu não preciso de sua ajuda! Mas eu não quero ajudar! Eu só quero ver você matando ele! Mas tem que ficar de noite, né? Eu quero ser testemunha! É! Vamos esperar ficar de noite! Não vai ficar de noite agora! Eu não vou deixar você ir! Mas eu só quero ver! Eu só quero ver! Essa obrigação é minha! O povo vai falar... A galera comenta, sabia? Eles vão falar que... Eu só ganhei de um loço superior se você... Porque você tava do lado! O grande, lembra... Aí eu falo... Aí eu falo que ela é mentira! Que eu fui testemunha! Que eu vi você... Eu não vou tirar do eclipse de sino em toda sua vida! Não acredito em você! Não acredito em você! Você... Eu vou falar isso mesmo! Você tá querendo me enganar! Você tá querendo me enganar! Tá, então vai lá! Então vai lá! Eu vou lá derrotar sozinho! Eu vou gravar... Como que eu vou gravar? Não tem gravador! Ferrou eu agora! Como é que eu vou provar que eu derrotei um loço? É por isso que é com você! Porque se eu falasse que você me derrotou... Não, não vale você! Porque você é meu pai! Chama o Tanjiro! Vou ligar pro Tanjiro! Chama o Tanjiro! Se o Tanjiro ir comigo... Aí eu consigo... Eu vou ligar pro Inosuke! Não, Inosuke não! Eu não gosto dele! Eu vou ligar pro Zenitsu! Zenitsu eu gosto! Pode chamar ele! Beleza! Vou ligar pra ele! E o Tanjiro? O Tanjiro? Não sei! Se ele não estiver ocupado... Tá bom! Canesco? Tá bom! Tá bom! Eu vou ficar aqui agora nessa vila! Tá bom? E aí quando anoitecer eu vou atrás de um lua... E vou derrotar... E vou ficar mais forte! Você acredita em mim? Acredito! É isso aí! Você tem que acreditar mesmo! Eu gosto de sofrer ele! Mas se não acreditasse... Ah, eu já logo acabava com sua raça aqui agora, né? Só pra deixar claro! Vou comer! Tchau! Peraí! Onde é que você tá? Eu também quero! Tô na casa! Tô indo! Onde tá tudo destruído? Casa? É, então... Que casa? É, então... Você diz que é reconstruir! Não, eu falei que ia mandar alguém pra reconstruir! Cheguei! Olha aqui, bro! Toma a comida! Cadê? Eita! Você não pegou a comida? Peraí, tem mais comida! Você não quer esperar, não? Hum, delícia! Mais comida! Saboroso! Delicioso! Gostei! Oh, tem vários mentôs aqui! Sim! Muito bom, muito bom! Vamos aí! Gostei, pai! Obrigado! De nada! Peraí, desculpa! Eu tô usando a minha respiração em você sem querer! Bora comer, bora comer! Vamos! Coloca tudo aí! Pode comer, pode comer agora! Hum, delícia, delícia! Hum, mas o Tanjiro vai vir meu, né? Não, não, não... Delícia! Eu só não sei quando, porque ele... Ele é muito ocupado, sabe? Peguei! Ele é muito, muito ocupado! Tá bom, enquanto ele não vem, eu vou... Eu vou pra minha missão! Toma aqui, ó! Isso aqui é bom também, ó! Come aí! Isso aqui, ó! Sakura Mochi também! Pode comer, pode comer! Tá, depois eu volto, tá bom? Vai lá, vai lá! Tchau! Ah! Rapidinho, deixa eu só fazer um negócio! Quebrou! Pronto! Tchau! Ai, ele quase sorriu igual que mim! Me dá uma, hein? Quase ia me matar! Ai, eu vou procurar a Lua Superior e vou me tornar o rasteira do Eclipse! Ah, essa foi uma...